Olha isso! Olha o jeito que ele ficou, galera! A gente conseguiu, gente! Pronto, galera! Eu já tô aqui no jogo e hoje, galera, a gente vai jogar da primeira fase até a última, às 3 horas da manhã, galera! Vamos colocar ele aqui dentro pra ver o que acontece? Sério, gente, eu nunca fiz isso, eu nunca joguei da primeira fase até a última, então hoje a gente vai fazer isso, galera! Vamos ver o que vai acontecer! Muita gente tá falando que não pode! Olha isso! Ele tá rodando! Vamos pegar ele aqui, galera, e vamos levar ele lá pra baixo, porque a gente vai ter que ir lá pegar a mamadeira dele, gente! Porque a gente tá na primeira noite, então vamos lá, galera! Eu confesso que eu tô com medo, gente! Eu não sei o que vai acontecer! Vamos colocar ele aqui em cima da mesa, vamos lá pegar a mamadeira dele! Cadê? Tá aqui dentro! Pronto, daqui a pouco, galera, as coisas vão começar a ficar assustadoras! Nossa, eu joguei no chão! Vamos colocar aqui, vamos pegar isso daqui pra gente ver, galera! E se a gente der essa outra aqui, o que será que acontece? Vamos pegar... Ah! Ele sentou! Calma aí, menino, já vou trocar você, tá? Então tá bom, pera aí, rapidinho! Vamos pegar essa daqui, será que se colocar essa que ele flutua? E lá na mesa onde troca a fralda, vamos ver, vamos ver, eu vou colocar ele aqui, ó! Fica aí, fica aí, tá? Então tá! Vamos pegar a fraldinha dele! Ah, lá! Começou, começou, gente! Ele já tá sumendo! Menino, você já tá sumindo já? Nossa, você não para quieto, hein! Tá, tá pedindo pra levar ele lá pro quarto, gente! Vamos colocar ele no quarto dele, pra ele dormir, né, gente? Pra ele deixar a gente em paz! Pera aí, deixa eu colocar ele aqui! Fica aí, hein! Tá? Ué, não foi? Ele não quer entrar lá dentro! Entra aí, pronto! Agora, encontre uma história, gente! A gente vai ler a história do gato aqui, que é aquela lá que o gato... Convida ele pra ir conhecer um lugar lá fora, só que aí, gente, olha só! Olha só o que esse menino começa a fazer! Olha isso, gente! Ele começa a destruir o parque! Tá? Então vamos voltar lá pra baixo, que agora a gente vai ter que ir lá dormir! Vamos jogar aqui o gatinho! Tá, ó! Fica aí com o seu gatinho! E vamos lá pra baixo, gente! Agora a gente tem que ir lá pra esperar os pais no sofá, gente! Vamos sentar aqui no sofá pra gente assistir nossa televisão! Pronto, gente! A primeira noite a gente já passou, galera! Eu tô com medo, gente! De verdade, eu tô com muito medo! Não sei o que vai acontecer! É a primeira vez que eu jogo da primeira fase até a última, às três horas da manhã, galera! Então vamos lá! Ele já tá chorando! Nossa! Quando eu cheguei aqui, galera, a porta já tava aberta! Isso não... Cadê ele? Cadê ele, gente? Aonde que tá esse menino? Menino, cadê você? Calma aí! Ah, ele tá aqui embaixo! Como que você conseguiu sair de lá de cima? Não era pra você ter saído de lá! Vamos voltar você lá pro seu quarto! Tá? Não pode fazer isso! Vamos colocar ele aqui, gente! Fica aí, tá? Olha a risada dele! Tá, agora tá pedindo pra gente voltar... Ah, ele abriu a porta de novo! Não, não acredito! Para de ficar abrindo a porta! Deixa sua porta fechada, menino! Vamos lá, galera! Vamos lá! Deixa eu descer aqui embaixo! Vamos assistir nossa televisão, galera! Porque, gente, a gente já passou pela primeira noite e agora a gente vai pra segunda noite, galera! Vai começar a ficar assustador, gente! Esse menino, ele vai começar a se transformar em monstros, gente! Olha só isso! Vamos indo, galera! Vamos indo! Vai pegar... Tá, agora a gente tem que pegar a madeira aqui na geladeira! Olha só isso, gente! Ele fica bravo lá! Já escondeu! Me trancou aqui dentro, ó! Me trancou! Não tem como eu sair, galera! Ele simplesmente me trancou aqui dentro! Vamos procurar essa madeira! Deve estar aqui! Cadê, gente? Onde que ele esconde... Ah! Ele escondeu ali dentro! Vamos lá levar isso aqui pra ele! Menino, para de graça! Não é pra você ficar escondendo isso daqui, tá? Não! Então tá! Vamos levar ele lá pra trocar a fralda dele, gente! Vamos trocar a fraldinha dele! Porque a gente já tá na segunda noite, galera! Eu tô com medo, gente! Eu não sei o que vai acontecer se... Nossa! Olha lá, gente! Olha lá a fralda doida, gente! Ai, corre, corre, corre! Ai, vamos pegar ela! Volta aqui, fralda! Olha lá, ela vai correr lá pra dentro da cozinha, gente! Vamos pegar! Nossa, ela tá fazendo uma bagunça! Volta aqui, fralda! Subiu lá pra cima! Vamos pegar ela, gente! Vamos pegar! Vamos pegar! Porque ela vai parar aqui dentro desse quarto, ó! Vamos pegar ela! Volta aqui, fralda! Olha isso, gente! É uma fralda desastrada, galera! Ela começa a sair correndo! E se a gente tivesse fechado a porta, será que ela conseguiria entrar, galera? Ela vai bater bem aqui, ó! Eu acho isso muito engraçado, gente! Galera, lembrando que se você tá assistindo até aqui, já deixa o seu like aí! Você já deixou o like aí? Então deixa o like e se inscreve aqui no canal! Bora lá, galera! Ai, eu tô com medo! Cadê ele? Ele tá aqui! Ai, 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 ai! Olha a cara dele, gente! Vamos levar ele lá pro quarto dele! Ixi! Ah, já começou! Ele já começou com as gracinhas dele! Ei, menino! Você não para quieto, né? Então vamos lá colocar ele lá, gente! Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Vamos colocar ele aqui no quarto dele! Fica aí! Não sai, hein! Tá bom? Então tá! Agora vamos ler a historinha aqui pra ele do coelho! Engraçado que enquanto a gente tá lendo a história do coelho, olha só o que ele faz! Ele simplesmente joga o livro lá longe, gente! Olha a cara dele! Ele tá bravo! Tá! Agora tá pedindo pra gente pegar o coelhinho e jogar aqui dentro! Pronto, galera! Já li a história! Ele tá dormindo, gente! Vamos descer lá pra baixo e vamos lá assistir a nossa televisão pra gente ir, galera! Pra terceira noite! A gente já tá na terceira... Caraca, passou rápido, gente! A gente já tá na terceira... Já tá indo pra terceira... Ixi, chegou lá o negócio, gente! Ó, esse coelho aqui, gente! Ó o que vai acontecer com ele, ó! Ó, ó, ó! Ele vai aparecer bem aqui, ó! Olha lá! Foi muito rápido, gente! Aí quando eu pego a encomenda, ele já não tá mais aqui! Vamos colocar aqui em cima da mesa! Vamos sentar aqui no sofá! Porque agora, galera, terceira noite! Tô com medo! Tô com muito medo, gente! Porque na terceira noite, galera, vai com... Ele vai começar a se transformar no monstro! Olha só isso, gente! Eu tô com muito medo! Apertei já, gente! Bora lá, galera! Vamos lá! Só que antes eu vou levar um presentinho pra ele! Deixa eu pegar aqui a vermelha, gente! Porque, gente, olha só o que vai acontecer com ele, galera! Vamos lá! Vamos subir aqui! Deixa eu abrir aqui a porta! Ah, não! Já... Gente, a porta já tá aberta! Eu tô falando que esse menino... Ah, não tem como! Ele tá dormindo! Tá... Ah, tá pedindo pra gente assistir televisão no sofá! Quando eu cheguei aqui no sofá, mas ele já começou a chorar... Eu não sei! Parece que ele sabe quando eu vou assistir televisão... Porque aí ele começa a chorar, gente! Não tem sossego pra assistir desenho! Vamos aqui abrir o quarto! Menino, para de choro! Tá, sai e fecha a porta! Pronto, fechei! Agora a gente tem que fazer um pão, gente! Bora lá fazer um pãozinho pra ele! Cadê a cozinha aí aqui? Vamos pegar um pãozinho! Abre aqui! Coloca um pão! Vamos fazer um hambúrguer decente, gente! Porque da última vez eu só fiz pão e queijo! Então vamos fazer um negocinho mais legal! Vamos colocar um tomatinho! Isso daqui que eu não sei o que que é, gente! Se você sabe, comenta aí! Esse negócio... O que que é isso? Vamos colocar esse negocinho aqui também! O que mais que tem aqui? Cebola? Não! Cebola acho que ele não gosta... Isso daqui também acho que ele não deve gostar! Pronto, gente! Vamos fechar! Pronto! A torradinha tá sendo pronta e... Pum! Pronto! Agora, galera, a coisa começa a ficar assustadora, gente! Porque tá pedindo pra gente alimentar ele, só que quando a gente vai pegar o leite na geladeira... Olha só isso, gente! Ele começa a fazer as graças dele, ó! Eu vou ir de costas, porque eu não quero nem... Ixi! Fechou a porta! Fechou a porta! Ixi! Vixe! Nossa, gente! Eu me perdi! Tá, vamos sair aqui! Pera aí! Ó, gente! Fica olhando o que que vai acontecer! Olha só isso, gente! Quando eu abrir a porta... Olha a cara dele, gente! Ele já tá com uma cara assustadora! Pera aí! Se eu pegar isso daqui e der pra ele... Calma aí! E se eu pegar essa? Ou essa? Ou essa? Cadê ele? E ele fica dando risada, gente! Vamos lá levar ele pra trocar a fralda dele... Tá, menino! Fica aí, hein! Não é pra sair daí, tá? Vamos pegar aqui agora a fraldinha dele... Vamos colocar aqui... Ih, eu tinha esquecido! Caraca, gente! Tá, aqui ele já começou, gente! Ele já começou a fazer as graças dele... Ai, olha a carinha dele! Olha a cara dele, galera! Vamos lá, galera! Agora a gente tem que ir lá pegar... Oxi! Oxi! Oxi, galera! Ah, tá! É por aqui! Agora, galera... A gente tem que ir lá pegar aquela... A chupeta, galera, que quando a gente entrega pra ele, ele quieta, gente! Cadê? Essa daqui, gente! Ai, sai! Essa daqui, galera! Ai, pega, pega! Vamos lá, corre, corre! Toma! Ele foi parar atrás da porta! Pronto! Agora tá pedindo pra levar ele lá pro quarto dele... Porque, gente... A gente vai finalizar a terceira noite... Porque agora, galera, a gente vai lá pro outro apartamento... Olha a cara dele, galera! Caraca, gente! Olha isso que bizarro! Vamos chegar aqui perto dele... Olha só a carinha dele! Ai! Olha o olho dele, gente! E ele tá segurando esse livro aqui, galera... Que é da... Da ovelha! Caraca, que bizarro! O que será que acontece? Ih, ele... Ele não deixa a gente descer pra lá... Ah! Ele tá aqui! O que que eu faço, gente? Será que... Será que tem como a gente ganhar ponto? Ah! Aqui tá, tipo, dando mó medo e a gente tá brincando com ele... Ui! Vamos colocar ele aqui na cama dele... Pronto! Agora tá pedindo pra gente pegar... Esse daqui! Coloca aí... Menininho, quer... Olha o olho dele, gente! Caraca! Encontra uma história... Vamos ler o livrinho dele aqui, gente... Nossa, ele não cansa desse livro... Ah, não! Esse aqui é outro... Achei que era o da ovelha... Ai, olha a cara dele! Que que é isso? Que que tá acontecendo? Olha ele, galera! Tá, gente... Ai, eu acho que a gente conseguiu finalizar a terceira noite... Agora a gente vai, galera, pro outro apartamento... Que é onde, galera... As coisas ficam mais assustadoras ainda, galera... Porque ele vai virar um monte... Ele vai começar a correr atrás da gente... De logo, galera... Já tô aqui no elevador... E olha só isso, gente... Vai começar a tremer... Porque a gente vai cair, gente... Olha isso! Olha isso, gente! Caraca! Tá, a gente chegou já aqui no apartamento... E a gente chegou de um jeito um tanto quanto assustador, né, galera? Eu tenho certeza que isso daqui é a coisa dele... 100% de certeza, galera... Vamos lá, o coelhinho tá pedindo pra gente ir pra lá... É a primeira vez que eu tô jogando da primeira fase... Até as últimas três horas da manhã, galera... Então eu confesso que eu tô com um pouco de medo... Ai, nossa! Nossa, gente, corre! Ai, olha ele ali! Olha ele ali! Vamos lá pegar, gente! Vamos lá pegar... A gente precisa daquela chave, galera... A gente precisa da chave... Mas antes, galera... O que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás dele aqui... E aí, gente? Cadê ele? Aonde que ele se escondeu? Menino, cadê? Ah, em cima da geladeira! Olha só onde ele se escondeu! Vamos pegar a chave dele... Não! Então vamos agora montar, galera... As partes que precisa colocar aqui no piano, gente... Que é essa daqui... A outra tá aqui em cima da mesa... Pega ela... Coloca ela em cima da mesa... Pera aí... Ui! Pronto! Aí a outra, galera, tá aqui no quarto, gente... Vamos pegar ela aqui e colocar lá... Pronto! E aí, gente... Quando a gente ligar o piano... Olha só o que vai acontecer... Ele vai sentar ali em cima do piano... E aí, gente... Olha só isso... Parece que ele gosta dessa música, gente... Olha a carinha dele... Eu tenho certeza que ele deve gostar dessa música, gente... Vamos apertar aqui... A gente vai colocar um CD aqui... E olha só o que vai acontecer com ele, gente... Aí ele libera uma passagem secreta... Só que até hoje, galera... Eu não sei o que é isso daqui, gente... O que será que é esse negócio aqui? Quer ver? Olha só isso, gente... Bem aqui... O que será que é isso, gente? Por que será que ele esconde um CD? E pronto, galera... Eu coloquei o CD aqui... Quer ver? Eu vou ligar o... Eu vou ligar isso daqui, gente... Olha lá, galera... Ele vai aparecer bem aqui, ó... Olha lá, gente... Ele começa a dançar... É muito bizarro isso daqui... Por que será que ele fica dançando, gente? Ai, olha a carinha dele... Tadinho... E se eu desligar? Gente, eu desliguei? Olha a cara que ele ficou... Caraca, gente... Ele ficou com uma cara estranha... Nossa, gente... Que bizarro... Tá, então vamos lá, galera... Agora que a gente já tá com a chave... A gente já pode sair daqui de dentro... Deixa eu fechar isso daqui... Que eu não quero nem saber de voltar aqui... Porque eu tenho medo desse menino... Vamos abrir aqui e destrancar a porta... Pronto, galera... Agora a gente tem que ter muito cuidado... Acabou a eletricidade do apartamento... A gente vai ter que entrar ali dentro... Pra gente ligar... Cadê? Deixa eu ver... É aqui, gente... É dentro dessa sala, galera... Ai, eu tô com medo... Tá... Aqui, gente... Chegamos, chegamos, chegamos... Aí a gente vai precisar de um desse... A gente vem aqui... Coloca esse daqui... Abre isso daqui... Cadê? Ah, o código, gente... Quem aí lembra do código, galera? Quem aí lembra? Eu acho que era 43... Vamos ver, gente... Eu não lembro... 17... Yes! Caraca, gente... Eu ainda lembrei... Tá, vamos abrir e deixar aberto... Agora a gente pega o outro fusível que tá aqui... E coloca aqui, gente... Só que aí ele vai aparecer bem aqui... E vai começar a brincar, gente... E a gente tem que pegar ele e fazer o quê? Colocar aqui dentro... Coloca... E ui... Fecha... Pronto, fechado... Agora a gente pega de novo o fusível aqui... Coloca aqui, gente... Porque a gente precisa que a energia volte a funcionar... Pronto... Tudo funcionando... Tudo funcionando, galera... Agora bora lá, galera... Ixi, gente... Aqui ele já começa a fazer as graças dele... Daqui em diante, galera... Ele vai começar a se transformar no monstro... E olha só isso, gente... Ó... Ai, olha ele ali... Agora, galera... Quando a gente for entrar no elevador... Olha só... Olha só o que vai acontecer... Ele vai começar a correr atrás da gente, galera... Olha só isso... Ó... Ele tá ali... Normal... Só que ele vai se transformar no monstro... 3, 2, 1... E... Olha isso, ó... Ele começou a correr atrás da gente... Fecha a porta... Corre, corre, corre... Corre, corre... Será que... Ah, ele abriu a porta... Alguém escutou a porta abrindo, galera... Ele abriu a porta... Vai, vai, vai... Ah, ele tá vindo... Ele tá vindo, gente... Ele tá vindo, ele tá vindo... Ele tá vindo... Ele tá vindo, ele tá vindo, galera... Tá, a gente precisa do... Dessa daqui... Tá... E do triângulo... Cadê... Cadê, cadê, cadê... Cadê o triângulo... E do triângulo... Ah, eu não quero olhar pra trás... Eu não quero olhar pra trás... Ele tá atrás de mim... Ele tá atrás de mim, galera... Ele tá atrás de mim... Ai, cadê ele... Ai, olha ele vindo, gente... Olha ele vindo... Ai, galera... Ele tava vindo... Caraca... Nossa... Gente, ele tava atrás da gente, galera... Se eu tivesse bobeado um pouquinho ali... Ele teria pegado a gente... Pronto, galera... A última fase, galera... Vamos ver o que vai acontecer... A gente já conseguiu chegar na última fase... Vamos lá, galera... Ai, eu tô com muito medo, gente... Eu tô com muito medo... Caraca, galera... Vamos lá, então... Tá... Aqui, gente... A casa já tá toda invertida... E, gente... É muito bizarro... Porque... Como será que ele consegue fazer isso? Como será que ele consegue deixar a casa toda invertida? Por que... Por que será que ele faz isso? Vamos subir lá em cima, galera... Que agora a gente vai ter que abrir aquela porta que tá ali... Cadê? Essa porta aqui, gente... Vamos abrir ela... Pronto... Tem uns trenzinhos andando ali no chão... Vixe... A porta fechou sozinha, gente... A porta fechou sozinha... A gente não pode pegar ele... Deixa ele ali... Vamos abrir essa porta aqui... Ai, gente... Eu tô com muito medo... Sem brincadeira, galera... Eu tô com muito medo, gente... Ai... Nossa... Que susto... Tá... Vamos ver o que tem pra cá... Nossa... Nossa... Eita, gente... Caraca... Tá... Agora a gente... Nossa, gente... Pera aí... Agora a gente pode ir... A porta fechou... Tá... Tá pedindo pra gente não olhar na televisão, galera... Ai... A gente não pode olhar na TV... Se a gente olhar na TV, a gente perde... Nossa... Eu tenho muito medo dessa parte, galera... Porque aparecem os olhos na televisão, gente... Olha isso, ó... Quer ver? Ai... Cadê os olhos? Ai... Não apareceu dessa vez... Ai... Caraca... Caraca, gente... Que bizarro... Que bizarro, galera... Pera aí... Tá... Agora a gente... Ai... Que susto... Nossa... Tá... Aqui tem uma televisão... Gente... Por que será que ele ficou com a cabeça de televisão, galera? Caraca... Que bizarro... Tá... Deixa eu ver... Ele bateu a porta nas nossas costas, gente... Olha só... Olha só... Isso, gente... Caraca... Olha a cara que ele fica, gente... Ele fica com a cara de muito mal, gente... Eu tenho muito medo dessa cara dele, galera... Tá... Então vamos lá, galera... A gente já tá chegando no final, gente... Ai... Eu tô com muito medo... Caraca... Eu tô com medo... Eu tô com muito medo de verdade... Nossa... Caraca... Que que é isso? Caraca, gente... Alguém bateu ali na porta... Sem certeza que foi ele, né, gente... 100% de certeza que foi ele, né, galera... Vamos abrir isso daqui... Ai... 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 Vixe... Olha... Já tem um monte de voz aqui... Não... Olha ele, gente... Caraca, galera... Olha só isso... Ele tá ali, gente... Vamos chegar aqui perto dele... Nossa... Ele olhou... Corre... Corre... Que que a gente tem... Ah, não... A gente tem que passar por aqui... Será que a gente tem que levar ele? Vamos levar ele com a gente... Ah... Ai... O olho dele tava... Ah, não... Foi por conta do reflexo, galera... Não... Não vou colocar você aí... A gente vai jogar você... Ui... Nossa... Tá, galera... Agora a gente tem que seguir esse caminho aqui, ó... Eu não sei se a gente pode ir olhando pra trás... Então vamos olhar pra frente, né, galera... Porque agora, gente... Olha só o que que vai acontecer... Ele vai se transformar num monstro gigante... Não sei qual... Nossa... Toda vez eu me assusto com aquilo ali... Vamos passar por aqui... Entramos dentro de um negócio aqui que eu não faço ideia do que que é... E aí, gente... Olha só isso... Olha isso, gente... Ele apareceu... Ele voltou, gente... Ele voltou... A gente tem que ir por aqui... Corre, corre, corre... Ele tá vindo... Ele tá vindo... Ele tá vindo... Correndo, correndo... Correndo, correndo... Correndo... Entra, entra, entra... Dá muito medo... Dá muito medo, galera... Ele vai aparecer bem aqui, ó... Olha lá ele... Nossa... Ele jogou... Nossa... Ele jogou o trenzinho aqui... Abre essa portinha aqui... E bora, gente... Bora que ele vai aparecer bem ali, ó... Bora que ele tá vindo... Vamos que ele tá vindo, galera... Caraca, gente... Olha isso... Tá... Ó, gente... Agora que ele vai se transformar naquele monstro gigante, galera... Tá... Ele tá vindo... 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 Ó, galera... Agora a gente tem que passar bem aqui... Tá... Gente... Ainda bem que eu já sei como que é essas fases, galera... Porque imagina se eu não soubesse, gente... Nossa... Isso é muito difícil, galera... Olha isso... Olha o jeito que ele ficou, galera... Tá... Vamos passar aqui... Ai... 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 Caraca, gente... Pronto... Será que a gente conseguiu, galera... A gente conseguiu, gente... Caraca... Nossa... Gente... A gente conseguiu jogar o jogo até a última fase... Às 3 horas da manhã, galera... Mas então, galera... O vídeo foi esse... Espero que vocês tenham gostado... Corre pra assistir esse vídeo aqui... Vejo vocês no próximo vídeo... Fui...